Música Nesse fim de semana, durante a operação batizada como Queres, a polícia usou dois caminhões baú para entrar no conjunto Viver Melhor 2, na Zona Norte. Nove pessoas foram presas e duas adolescentes apreendidas. Entre os presos está um suspeito, um grupo suspeito de decapitar um homem no final do ano passado. A ação foi na noite de sábado. A polícia chegou de surpresa em um bar onde estavam mais de 100 pessoas, entre elas menores. Nessas imagens do alto, é possível ver a abordagem dos policiais. Aos poucos, todos que estavam na festa eram revistados. Devido a alta periculosidade dos suspeitos, a operação contou com 80 policiais. E a polícia teve que entrar em dois caminhões baú na área do Viver Melhor para evitar que os alvos fugissem do local. Então aí nós passamos a estudar, verificamos que a melhor tática seria a cavalo de Troia, que entramos ali furtivamente em alguns veículos bem descaracterizados para que não gerasse essa suspeita. E aí conseguimos lograr êxito na abordagem. 22 pessoas foram alvos da operação. Nove foram presas e duas adolescentes de 14 e 17 anos apreendidas. Segundo a polícia, as duas menores, juntas com Beatriz Lisboa Amaral, Joyce Mara Batista, Sâmara Silva Lima, José Roberto Marinho, conhecido como Betinho, e os presidiários Ateildo Costa Ribeiro, o Bola e Francisco Gleison da Rocha, conhecido como Plenitude, estão envolvidos no assassinato de Rodrigo dos Santos Aranha, o Balotelli, decapitado em dezembro do ano passado no Viver Melhor 2. Foi possível, nesse homicídio específico do Rodrigo, identificar 22 pessoas que participaram do homicídio. Isso não quer dizer que 22 executaram a morte, deram o golpe fatal, cortaram o pescoço, como foi o que aconteceu, ou deram facada, mas participaram de alguma coisa. Plenitude, segundo a polícia civil, é apontado como líder do tráfico de drogas no Viver Melhor 2, e ordenava mortes contra desafetos de dentro do centro de detenção provisória masculino. Inclusive, execuções banais ocorreram lá no Viver Melhor, às vezes por simples desentendimentos, tudo isso sempre autorizado pelo Plenitude, que apesar de estar no sistema prisional, já tinha ali toda uma logística implantada no Viver Melhor, que vai desde a expulsão de moradores dos seus apartamentos, para eles utilizarem como pontos de venda de drogas, para esconder armas. Os presos foram indiciados por homicídio e seguiram para presídios na BR-174. A Operação Queres deve continuar para capturar os alvos que conseguiram fugir. A Prefeitura de Manaus vai contratar 200 estagiários. Eles vão atuar dentro do programa de estágio remunerado. Um contrato foi assinado nesta segunda-feira com três instituições que recrutam estagiários. Elas vão contratar mais 200 estudantes dentro do programa de estágio remunerado da Prefeitura. Quanto mais estagiários nós pudermos ter, mais jovens sairão dos estágios com uma capacidade maior de adentrar no mercado de trabalho. É uma oportunidade que é dada. A Prefeitura, como todo mundo, passou por uma crise muito grande. Se nós pudéssemos ter já ampliado essas vagas, nós já teríamos feito antes. Além da quantidade de vagas ter sido ampliada, a remuneração também aumentou. Os estudantes passam a receber uma bolsa de 600 reais. Até 2017, nós tínhamos 1.719 vagas de estágio. Nós estamos aumentando para 2 mil vagas. Então, são 219 vagas a mais do que o contrato anterior. E nós reformulamos também o contrato anterior, que os alunos de 4 horas, do nível superior, recebiam 400 reais e agora eles estão sendo reajustados para 600 reais. Quem estiver estudando tanto o ensino médio quanto o superior e tiver interesse, deve procurar o Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE, o Instituto Trimonte de Desenvolvimento, ITD, ou o Instituto Elvaldo Lodi, o IEL. Todo estudante que esteja devidamente matriculado e estudando, ele tem a condição de participar das vagas. Ele basta também ficar atento ao agente de integração. No caso, o CEE, ele entra no nosso portal e verifica as vagas que vão ser abertas para possibilitar esse estágio. O Manaus treinou hoje à tarde para a partida contra o Rio Branco do Acre. Acontece na quarta-feira na Arena da Amazônia. É o jogo de ida na segunda fase da Copa Verde. E o Gavião do Norte é o único representante amazonense nas quartas de final da competição. Foi o último treino antes do duelo que acontece aqui mesmo, na Arena da Amazônia. Por isso, o Manaus aposta na torcida e se prepara para garantir um bom resultado. A gente está muito feliz com a equipe, esperamos voltar com alegria, com muita firmeza, foco, como se fosse uma final do campeonato. No jogo dessa quarta, o elenco do Manaus deve sofrer mudanças. A escalação oficial não foi anunciada, mas o lateral esquerdo, Zada, deve assumir o desfalque de Negeba, expulso no jogo anterior em Belém do Pará. Já tive a oportunidade de jogar contra o Remo, contra o Nacional no começo do campeonato. Agora estou tendo uma nova oportunidade, espero contribuir da melhor maneira possível. O zagueiro Deurok, que se recupera de uma lesão, também deve ser uma das substituições. Ele pretende fazer uma boa atuação na quarta. Estou tendo uma contusão aí, grau 1. O meu fisioterapeuta pediu para me repousar, mas eu acho que numa hora dessa, o coração, a equipe, meus companheiros, quem diz mais alto. Manaus Futebol Clube e Rio Branco do Acre se enfrentam às 8h30 da noite de quarta-feira. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site que aparece na sua tela. O valor é R$ 30,00, mas quem comprar até amanhã paga metade. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h20, até lá. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h20, até lá.